O seu exame de creatinina deu normal, o que te deixou feliz, tranquilo, o médico também ficou tranquilo, mas uma dúvida que fica na nossa cabeça é, será que realmente a saúde dos seus rins está 100% normal? Será que dá pra confiar apenas no exame de creatinina? Fica nesse vídeo até o final que eu vou responder isso hoje pra vocês. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção, trazendo aqui uma informação que é a seguinte, hoje quem tem um exame de creatinina alterado, um dia na vida lá atrás já teve esse exame normal e algum fator de risco que levou a alguma lesão renal acabou trazendo o exame de creatinina pra essa alteração que a gente está vendo hoje. Isso significa que durante algum período os rins sofreram algum tipo de lesão que não estava sendo detectada pelo exame de creatinina. E aí fica realmente essa dúvida, dá pra confiar então só na creatinina? A gente precisa lembrar que a creatinina é um exame extremamente importante, prático, útil para o nefrologista, é um exame que ele além de diagnosticar, ele classifica a doença renal crônica, a gente tem aplicativos pra calcular a função renal, é um exame que nunca a gente deve abrir mão, mas que pode não detectar precocemente a doença renal. E aqui falando então em detecção precoce, a gente precisa entender quais são os mecanismos que acabam levando a essa perda de função renal que faz a creatinina alterar. Eu digo isso porque muita gente aqui no canal comenta, faz perguntas, Ah, minha creatinina subiu, o que é que eu faço pra baixar? Ah, agora ela baixou, tá tudo bem? E eu percebo que as pessoas não entendem bem uma questão da creatinina, que ela na verdade não é uma doença, ela apenas representa uma perda de função renal que é decorrente de um conjunto de várias doenças que acabam levando ao mesmo resultado que é essa elevação da creatinina. Então eu queria aqui chamar a atenção para as duas doenças mais comuns na nossa população que mais leva a gente pra hemodiálise, que é a pressão alta e o diabetes. Hipertensão arterial, ela deve ser tratada com dieta, atividade física, redução do peso, combate ao sedentarismo, combate ao tabagismo, combate ao alcoolismo, então bons hábitos de vida, tratar outras doenças como colesterol alto, tudo isso acaba levando a uma redução do risco cardiovascular e também do risco de insuficiência renal. No caso do diabetes, também se aplicam essas medidas dietéticas, comportamentais, apenas lembrando que é uma doença mais agressiva que a hipertensão, que leva a uma perda da função renal de forma mais rápida do que a hipertensão, porque tem um processo inflamatório mais intenso, e uma forma de se detectar precocemente a lesão renal da nefropatia diabética é através de um exame chamado microalbuminúria, que pode ser feito através da urina simples ou da urina de 24 horas. E a detecção precoce tem como objetivo o tratamento precoce, através de medidas como controle intensivo da glicemia, medicamentos nefroprotetores que têm um efeito antiproteinúrico, reduzindo essa microalbuminúria, com o objetivo principal de retardar a progressão da doença e evitar justamente que a creatinina aumente ali no futuro. Outro grupo de risco são os familiares de doentes renais que já fizeram tratamento conservador, hemodiálise ou transplante. Então, se você tem alguém na família, seja diabético, hipertenso ou mesmo com alguma doença genética, como rins policísticos, procure se informar sobre essa história familiar e procure um especialista para fazer uma detecção precoce de alguma dessas doenças que possa também estar acometendo os seus rins. E, finalmente, os portadores de outras doenças crônicas, como exemplos aqui, doenças cardíacas, insuficiência, doença coronariana, cateterismos com uso de contraste, ou ainda pacientes oncológicos que fazem uso de quimioterapia, doenças autoimunes, doenças reumáticas, uso de anti-inflamatórios, doenças prostáticas, enfim. Existe aí uma gama de doenças que podem acabar levando a algum tipo de comprometimento renal. E eu chamo, então, a atenção, se você trata alguma dessas doenças, fique de olho na saúde dos seus rins. E a respeito da lesão renal, são aquelas alterações que vão se instalando aos poucos. Algumas se instalam de forma mais rápida, mas, geralmente, é uma evolução lenta, quando a creatinina ainda está normal. E a gente observa essa lesão renal através de alterações no exame de urina, como presença de proteína, cilindros, alterações nas células, o sangue na urina, hematúria, ou leucócitos na urina, leucocitúria, presença de cristais, e também nos exames de imagem. O ultrassom é o exame mais simples de todos e ele é suficiente para mostrar pedras, cistos simples, cistos complexos, ou ainda uma doença renal policística. Lembrando, tudo isso ainda com a creatinina normal. E para finalizar, sintomas de doença renal, a gente sabe que é uma doença silenciosa, é bem difícil fazer a detecção precoce através de sintomas, mas fique de olho em sintomas urinários, principalmente, como urina que forma muita espuma, urina muito escura, urina muito clara, urina com sangue, urina com pus, urina que arde, vontade de urinar toda hora, desconforto na bexiga, pouca urina, retenção de líquido, inchaços. Se você estiver apresentando algum desses sintomas, procure imediatamente um médico para fazer um rastreamento de doença renal. Se você tem um exame de creatinina normal e se identificou com alguma dessas coisas que eu falei nesse vídeo, deixe aqui nos comentários para os outros seguidores aprenderem com a sua experiência. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado você. Se você gostou, compartilhe com seus amigos em redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.